Olá meus amigos, tudo bem? Eu queria mostrar esse framboyant num vídeo curto porque as pessoas me perguntam mostra o seu framboyant tudo bem, eu vou mostrar o que foi feito nele e qual a intenção daqui pra frente tá? Então, dá o joinha aí desde já, certo? Bom, vamos ver de perto o framboyant Vamos lá Bom eu tô filmando o meu celular, tá? Então vamos lá, o nebário dele tá muito bom, tá definidinho não sei se dá pra vocês observarem aí tá? Lembra que foi o meu primeiro framboyant tá? Tá aí eu tô fazendo umas trações ó tudo aqui é tração tá? Essa é uma tração mais forte ó tá? Essa também é mais forte tá? A estrutura a estrutura de galo dele tá muito boa tá? A estrutura dele tá muito boa lembrando que esse é o meu primeiro framboyant o outro vai ficar bem melhor do que esse entende? ó então vamos lá eu quero mostrar pra vocês aqui ó esse galo aqui ó tava muito alto eu tive que fazer tração pra descer esses brotinho aqui ó tá vendo? Estão minguados tá? Tá muito minguado esse brotinho aqui ó eu preciso que eles fica forte tá? E pra isso tem que fazer a poda dos que tá mais atrevido tá crescendo demais igual esse aqui ó tá? Mas assim apesar de ser uma planta que eu fiz com pouco conhecimento assim eu estudei um pouco o framboyant estudei muito o framboyant conheci as limitações do framboyant mas hoje eu entendo mais ainda né? É acho que o o framboyant ele não aceita poda radical dependendo dependendo da época do ano ele não aceita desfolha dependendo da época do ano tá? Então é isso aí É isso aí quem gostou dá um joinha se inscreva no canal e compartilhe para os amigos obrigado tchau 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 Obrigado.